Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vou falar pra você a respeito de uma nova atualização do Google que vem por aí em que você vai perder a sua conta do Google se você não fizer o que eu vou falar aqui. Então, se esse conteúdo já te interessa, eu quero te dizer que no final tem uma dica que vai te interessar muito mais. No final eu vou te explicar por que os teus inscritos estão caindo. Mas de verdade, uma técnica de verdade, por que eles estão caindo? Você gosta desse conteúdo? Então me ajuda aí, deixa o like aí pra mim pra eu saber que você tá gostando e fazer mais vídeos relacionados a esse assunto, ok? Então, veja só, a partir de dezembro é só em dezembro. Mas eu resolvi trazer logo o assunto pra você já começar a se preparar. Porque a gente, quando se prepara mais cedo, é melhor, não é verdade? Então, veja bem, meus amigos, eu vim trazer esse assunto pra vocês porque eu achei de extrema importância. E não perde, no final eu vou te explicar por que os inscritos caem, ok? Então, fica comigo aí até o final. Então, deixa eu te explicar. O Google, ele já tinha essa atualização. Você, quando ficava mais de dois anos sem usar a sua conta, você precisava atualizar a sua conta, não é verdade? Você precisava realmente, novamente, ter senha, e-mail, tudo direitinho pra você poder entrar. Então, eu tenho umas contas aqui no meu computador que eu uso elas, mas mesmo assim, de tempos em tempo, eu preciso atualizar essas contas. Mas eu tenho 100, eu tenho tudo. Elas só não têm vídeo, eu tenho duas que não têm vídeo. E eu até vou colocar pra não perder minhas contas. Que é uma das dicas que eu vou dar pra você. Tem a conta no YouTube? Coloca um videozinho lá no canal do YouTube, qualquer coisa, só pra manter a sua conta ativa. Assista vídeos no YouTube com ela, faça tudo certinho. E faça as duas etapas, conclua as duas etapas nela, adicione o seu número de celular, atualize o seu e-mail, faça tudo certinho, para você não perder a sua conta. Porque é assim, você precisa dela. A gente, quando cria uma conta do Google, não é só por causa do YouTube, tá certo? Tem gente que cria e aí tá o problema. Então, mas a maioria das pessoas cria uma conta do Google com responsabilidade. Para usar o e-mail, para muitas vezes salvar suas fotos, pra não ficar cheio na galeria. E aí tem o drive que você usa também. E tem alguns documentos, algumas pessoas salvam lá, para não perder. E aí com essa nova atualização, você vai perder, caso você não faça tudo que eu vou dizer aqui. Ok? Então, por isso mesmo, você fica aí até o final, porque nesse vídeo eu vou te dar umas dicas muito interessantes. Só que o meu diferencial é que eu falo a tua linguagem. Você pode ver aí muitos vídeos falando sobre esse assunto, mas aí eu vou falar uma linguagem popular, para que você possa entender melhor. Ok, meus amigos, então vamos lá. Veja bem. Sua conta do Google, já, se você passasse dois anos sem usar, você sabe. O Google, ele já precisava você atualizar tudo, só que agora o Google vai excluir. E por que vai fazer isso? Porque tem muita gente aí que tem uma conta e esquece que tem ela, ou esquece que tem a senha, e não usa mais essa conta, e fica só enchendo os arquivos do Google, com certeza. E tem muitos que usam essas contas, não atualizam, não fazem nada, que é para poder fazer maldade com as pessoas. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando, é por isso que eu digo, eu falo a linguagem popular. Vocês sabem que muitas contas, elas são criadas com o intuito de prejudicar o próximo. Então, por isso mesmo, o Google vai passar, fazer uma limpa, uma geral, uma faxina nessas contas, e por isso mesmo, você que tem responsabilidade, precisa salvar a sua conta. Então, você vai começar a assistir trabalhos do YouTube com ela, você vai salvar o seu número do celular, atualizar o seu número do celular, porque a maioria das pessoas nem tem mais aquele número que fez a conta, e precisa atualizar o novo número, aí você vai atualizar o seu e-mail e fazer as duas etapas que o Google sempre está pedindo para você fazer, certo? Porque de vez em quando, eu tinha aqui uma conta que eu não tinha feito as duas etapas nela, e de vez em quando era um pedido de atualização, e eu tive que fazer para poder me organizar. Então, eu tenho três contas, dois canais e uma conta que eu uso, e eu preciso realmente estar atualizada. Meus dois canais são atualizadíssimos, graças a Deus, inclusive um já é monetizado, o outro não, mas a minha outra conta, eu precisei fazer atualizações nela para não perder. Então, se você tem essas contas com responsabilidade, você já, desde já, já fique certo de que você não vai perder. E muitas vezes, aquelas pessoas que criam as determinadas contas, só para dizer, ah, eu tenho 20 soldadinhos. Cuidado, viu? Os seus soldados vão virar fantasma de verdade a partir de dezembro. E sabe por quê? Muitos deles não têm mais a senha, já estão salvos lá no aparelho, e ficam, ah, mas eu te mando 20 amigos, eu faço, eu te mando isso. E prometendo que você não pode cumprir. E sabe por quê, meus amigos, você não pode cumprir? Porque você manda esses 20 soldados. Aí os soldados, no outro dia, caem tudinho na batalha. São soldados fracos, despreparados, que não sabem guerrear. E isso verdadeiramente é um problema para mim e para você. Não adianta, porque veja bem, para mim, se você manda esses 20 soldadinhos, eles não vão adiantar de nada, que eles não vão guerrear junto comigo. Eu quero guerreiros, eu não preciso de soldados, eu preciso de guerreiros, amigos. Você está entendendo, né, onde eu quero chegar. E quando você, você, quando eu recebo, não adianta de nada. E quando você manda, você perde sua credibilidade. É, sabe por quê? Porque as pessoas que recebem aqueles soldadinhos, eles, no outro dia, já não têm mais soldados, já morreram todos. E aí, o que é que ocorre? Você vai perdendo a sua credibilidade. Aí tu chega numa live, aí tu diz assim, Ah, meu, tenho tantos. Aí, o que é que ocorre? Ninguém vai olhar em você. Porque as pessoas ficam com medo. Sabe que os seus soldados são fracos, não têm alimentação, não têm arma, não têm munição. Ninguém vai querer saber deles. Então, meus amigos, quem ficou até aqui, eu agradeço. Compartilha com os teus amigos que criam contas do Google assim, você sabe. E também, você se inscreve aí no meu canal, se você tá gostando da minha forma de falar, do meu conteúdo. Você se inscreve aí, porque eu trago o vídeo duas vezes por semana, te ajudando a crescer aqui no YouTube. E desde já, quem ficou até o final, já vai a dica, ok? Então, veja bem. Por que os teus inscritos caem? Porque as pessoas que estão mandando os inscritos, elas não têm, elas têm a conta do Google. Elas não são canal do YouTube. E aí, o que é que ocorre? O YouTube derruba, porque não é canal. Então, se não é canal, você não pode estar se inscrevendo e dizendo, e ainda se gabando. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tu tem nada. Tem não. Você precisa, se você quer ajudar os seus amigos, você precisa criar verdadeiramente um canal. Essa é a minha dica para seus inscritos não caírem. Quando você for se inscrever no canal de um amigo, você se inscreva com a conta, que não seja só a conta do Google, que você criou a conta, mas que você fez o canal, que você tenha pelo menos um vídeo nele, e que você assista vídeos no YouTube com esse canal. Salva o teu número de telefone, atualiza sempre o teu número de telefone. Quando você troca o teu número de telefone, eu não sei, mas tem gente que troca o teu número de telefone como quem troca de roupa. E então, o que é que ocorre? Eu tenho o meu número de telefone há 12 anos, gente. Eu não tenho porque estar trocando o que eu preciso dele. Então, é assim. Atualiza o teu número de telefone, cria as duas etapas que são muito importantes, e aí coloca um videozinho lá no teu canalzinho, mesmo que você não queira crescer, mas você coloca de vez em quando um videozinho lá, só para atualizar, e aí você sim, aí você pode dizer, eu vou ajudar os meus amigos, porque eu tenho esse canal aqui, que eu vou poder ajudar o meu amigo. Então, pronto, meus amigos, essa foi a minha dica de hoje. Tenho certeza que você gostou. E se você gostou, desde já eu quero dizer a você, que deixa aí, olha, o like para mim, se inscreve, e ativa o sininho, para não perder nenhuma das notificações, ou das minhas notificações, porque duas vezes por semana, sei, domingo e quinta-feira, às 18 horas, eu tenho trabalho, ensinando como você crescer aqui no YouTube, do zero, passo a passo, certo? E com a linguagem popular, que você vai entender tudo. Então, meus amores, esse foi o meu video de hoje. Espero que você realmente tenha gostado, que eu realmente tenha ajudado você, e fiquem todos com Deus.